Olá, eu me chamo Fernanda Machado, eu sou estudante da Licenciatura em Teatro e bolsista no projeto de Iniciação à Docência, orientado pela professora Urânia Maia, que propõe um diálogo interdisciplinar entre a área de Pedagogia e Teatro. Nesse vídeo-poster eu vou falar um pouco sobre a importância de não instrumentalizar o ensino do teatro e das outras expressões artísticas na educação básica. É fato que a reforma na BNCC provocou uma generalização, uma banalização no ensino das vertentes artísticas, sendo elas as artesuais, a dança, a música e o teatro, ao não enxergarem elas como áreas de conhecimento completas o suficiente para poder ocupar o espaço delimitado e merecido. Insistindo dessa forma em uma visão retrógrada do ensino das artes na educação básica, que propõe uma abordagem superficial ao unir essas expressões artísticas, o que acontece na maioria das escolas, como todos já sabem. Nesse contexto de negligências permitido pela BNCC, as expressões artísticas acabam restritas à condição de mera ferramenta, em que um professor de história, por exemplo, pode utilizar de uma peça para poder passar o seu conteúdo de uma maneira mais lúdica, sendo que ele não tem a capacitação de conduzir os estudantes em uma montagem cênica. E para isso existem profissionais extremamente competentes e capacitados para tal, para conduzir essa atividade artística ou outras tantas que podem vir. E nessa condução, provocar e influenciar habilidades importantíssimas para a formação do cidadão e do adulto, como o desenvolvimento de habilidades motoras, a dinâmica em grupo, a compreensão da subjetividade de si e do outro, do controle emocional e dentre tantas outras. E para finalizar, eu gostaria de propor uma reflexão com a seguinte pergunta. Que tipo de sociedade nós, professores, futuros professores, estamos formando com cada vez mais o apagamento das artes no ensino básico? Agradeço a todos por terem ouvido e um abraço.